Um Fusca personalizado, réplica de um personagem famoso do cinema, virou a sensação em Pouso Alegre, no sul do estado. Por onde ele passa, todo mundo quer chegar perto. E por que não dar uma voltinha? Para esse Fusca que faz parte da história de tantas pessoas, muitos olhares curiosos. E eu tinha um tio que tinha Fusca, então Fusca, quando eu era criança, me traz uma lembrança afetiva. Herbie é personagem fictício e já apareceu em seis filmes. E o dono da versão sul-mineira tem todos os exemplares. Você deve se perguntar, como essa história começou? Foi com um exemplar em miniatura que o apaixonado por essas raridades comprou para o filho. O Lucas faz pose, cuida do mini Fusca. Quando o meu pai, ele viu o Fusca e ele mostrou, aí eu fiquei apaixonado pelo Fusca. O mini Fusca tem três marchas e funciona com o motor de uma moto, ou a bateria mesmo. Um exemplar deste custa em média 14 mil reais e é fabricado no sul do país. Mas vamos falar também do Fusca em tamanho real. De 1995, modelo Itamar, e que Dmitrius cuida com um zelo danado. Fiz muitos amigos através disso aí. Agora, você me falava que seu filho, de certa forma, aprende a compartilhar, a partilhar as coisas, ele dá carona aí para as crianças. Esse é o espírito? Correto. É um brinquedo que tem para dois lugares, justamente por isso. Que aí carrega, a criança não passa à vontade. Porque seria meio sem graça não poder estar dividindo essa alegria com outras pessoas. E aí